Bom, quatro ministros usaram voos da Força Aérea Brasileira para acompanhar o início do pagamento do Auxílio Brasil, turbinado. Isso foi no último dia 9, em São Paulo. O programa é a principal aposta de Jair Bolsonaro para tentar se aproximar de Lula nas pesquisas. Apesar da presença dos ministros e uma agência da Caixa Econômica da cidade, o repasso do benefício causou filas em todo o país. O avião da FAB, com 91 pessoas, partiu de Brasília até São Paulo. Saiu às 8h25 do último dia 9 e retornou às 17h40 do mesmo dia. Os ministros da Cidadania, Ronaldo Bento, da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, do Turismo, Carlos Brito e da Agricultura, Marcos Montes, foram a uma agência da Caixa no bairro de Santo Amaro. Segundo o governo, tratou-se de uma visita técnica. A comitiva do mandato de Bolsonaro nesse voo contou com mais quatro ministros e 83 auxiliares, sendo 25 apenas do Ministério da Infraestrutura. Além de buscar inflar o início do pagamento do Auxílio Brasil com valor maior, às vésperas da eleição, outros quatro ministros voaram com verba pública para o evento intitulado Caixa para Elas. Foram eles o advogado-geral da União, Bruno Bianco, o ministro da Educação, Vitor Godói, o ministro do Trabalho, José Oliveira, e a ministra dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. O evento serviu para Bolsonaro tentar fazer dois movimentos em busca de votos, acenar o eleitorado feminino e se distanciar das investigações de assédio sexual e moral contra o aliado, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica.